E aí, buzileiro! Beleza? Olha aqui, cara! Uma instalação de uma marítima, uma Shadow, hein? Essa ficou top, tá lá, ó! A corneta nem aparece, tá até disfarçada na cor da moto ali, ó! O nosso motoqueiro, ó! Beleza? Valeu, filô! Pela força aí! O motorzinho ficou do lado de cá, cara! Olha que beleza de moto, hein? Toca aí, Luan, por favor! Rapaz, do céu! Agora ninguém fica na frente!